Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar sobre crase antes de aquele e de aquela. A gente usa crase antes de aquele e aquela quando a gente pode substituir por a este ou a esta. Então vejamos um exemplo aqui. Você pode falar assim, entreguei o presente àquela moça. Então substituindo, entreguei o presente à esta moça. Perceba aí a presença da preposição, logo temos a crase. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscrevam no canal. Eu fiz um outro vídeo aqui sobre três casos de crase facultativa. O link está aqui na descrição se vocês quiserem assistir. Um grande abraço e até a próxima.